Boas Noites Neste lugar que se abraçam as pontinhas, as sombras Nesta zona fronteiriça Cheia de gente modesta É de elementar justiça Saudar quem veio à festa Nesta localidade pequena Se juntou a multidão Como assim? Nho da senhora Grande a pena Se abraçoa São João E onde a multidão perpetra Coisas que às vezes são boas Porque São João penetra Nos corações das pessoas E às vezes penso para mim E ao olhar nos arraiais Só faz-se uma festa assim Na terceira E nada mais Estar convosco é um prazer Na altura em que nós cantamos Não há maior prazer Que ver As pessoas Que gostamos Queira Deus que isto nunca acabe Queira Deus que isto nunca acabe Porque há gente Porque há gente Que não sabe O que é ser um Terceirense Carlos Deixa-me eu dizer-te No limiar Da cantoria Que nesta noite Também ver-te Também ver-te Para mim é Uma alegria Livrando-nos dos assuntos Ouve algo Que esteja escrito Ver-te Ver-te Ver estes Amigos juntos Amigos juntos ver-te Isso é que eu ha Us sou bonito Deus nos livre Dei abrólhos Perdei-te Ver estes Paga melhores fadários É esse o valor dos olhos É vermos estes cenários Existe tanto senhor Que por causa da vaidade Vivem sem dar o valor Ao valor de uma amizade Uma amizade não prejudica Se for verdadeira amizade Porque também significa Haver solidariedade Amizade é animar-se É também dar-se um aviso E é igualmente abraçar-se Nas horas em que é preciso Às vezes é semi-morto Um homem fica sem seu castigo Se receber o conforto De um abraço amigo Existem amigos para aí Para os quais a amizade tem preço Que é como eu passar por ti E fingir não te conheço E nem preciso abraçar-te Numa aldeia ou cidade Às vezes um simples olhar É um sinal de amizade E a amizade não se apregoa Nem se valoriza para além Porque o amigo não atrai soar O outro amigo que tem Sabes que um olhar de alguém Pode transmitir rancor Mas felizmente também Pode transmitir amor Um simples aperto de mão Pode transformar-se em castigo Pode transformar-se em castigo Pode transformar-se em castigo Às vezes há uma mão que ataca Outras mãos mais sobrepostas E a outra mão está com a faca Que apunhala pelas costas Oh amigo se tu gostas Se és bom amigo avança Há alguns que batem nas costas Só para terem confiança Já agora te vou perguntar Quais se enchei Todo de palpite Carlos Andrade De o meu olhar O que é que te transmite Não é de conveniência É o olhar que a gente sente Mas não é olhar de inocência Pois tu não és inocente Pois tu não és inocente O olhar de malta nova É um olhar que se entende Porque há um olhar que reprova O olhar que repreende O olhar que repreende O olhar que repreende Com amistoso Com amistoso Até mesmo na religião Vai achar os olhos Por um momento Durante a confissão Durante a confissão É sinal de arrependimento Existe o olhar Existe o olhar Existe o olhar Graustero O olhar do Mal e do bem Mas o olhar Mas o olhar Mais sincero É o olhar da Nossa Mãe Os olhos se enchem de brilho E não é por conveniência E não é por conveniência Quando uma mãe Olha um filho Durante a sua inocência Existe o olhar Teve o olhar Teve o olhar Teve o olhar De alegria Onde um som Como os olhos da Virgem Maria Vendo Cristo na sua cruz O olhar é sempre preciso Nem que seja para ver de couro Porque há os olhos do sorriso Como há os olhos do choro E há os olhos do requinte E há outros que alguns nem querem ver Que há os olhos de um pedinte Pedindo pão para comer Esse olhar é sempre triste Mas quando a ismó lhe aparece O olhar bonito que existe É quando ele agradece Existe o olhar que molha Molha sabem vós porquê É de um cego que nos olha Está olhando mas não vê Os olhos não subtraem Nada é o nosso dia-a-dia De eles as lágrimas caem De tristeza e alegria Quanto aos olhos custa a crer Cada qual tem o seu ego E há quem seja cego sem ver E há quem veja e é um cego Na tua ideia pego Para dar-lhe um pouco de luz O velho semeão era cego E viu a vida de Jesus Viu porque a profecia Era para ele de frente Pois só com uma e alma via Melhor que estou ver esta gente Em miúdo também brincava Às vezes ensanhei errado lugar E meu pai comigo ralhava Só com um simples olhar Porque cego não é não ver Ou viver na escuridão Mais cego é não querer Ver o lado da razão Os mesmos olhos do choro São os olhos da comoção São os mesmos olhos do namoro E os olhos da paixão Quanto diz tua paixão Disseste, pensaste bem Pois sabendo que os olhos são As janelas que a alma tem Os olhos mostram a dor Se os olhos são a raiz Oh, um desgosto profundo Os olhos são o interruptor Que nos desliga do mundo Se os olhos são a raiz Se os olhos são a raiz Se os olhos são a raiz Vejam nisto se é verdade Ver uma criança ser feliz Olhando a felicidade Olhando a felicidade É um gosto olharmos o monte Ou até os simples cerrados Ou então olhar o horizonte Para sonharmos acordados Desde os olhos que namoram Ao olhar a sua querida Ao olhar a sua querida Aos olhos que comemoram Uma anfitória de querida Uma anfitória de querida Mas os olhos que não choram Não sabem o que é a vida Há os olhos inocentes De uma criança pequena Como há os olhos indolentes Ou os de uma pessoa serena Como há os olhos complacentes De Nossa Senhora da Pena E existem os olhos também Da ambição e do desejo E os olhos de quem tem Vontade de dar um beijo E os olhos da minha mãe Que antes via e já não vejo E porquê olhando te sigo Há quadras que não pelejam E porquê olhando vou contigo Para onde as pessoas desejam Por seres meu amigo eu digo Carlos que bons olhos te vejam Sendo assim fico feliz Mas já é agora no fim Se focastes uma raiz Se focastes uma raiz Existe o olhar que pega Em alguém para lhe ajudar Como há o olhar que sossega Quem não consegue parar Tal como esta gente Já está cega Já está cega Para a gente acabar Tu vais levar uma espreca Só por uma cabeça tua Só que esta e aqui não Pega Só que esta aqui não pega Mas anda vai continuar Tua mulher que estava cega Deixaste-a fechada na rua A minha está cega porque alguém Lhe ofereceu o coração Ela está cega mas sem desdém Eu a ver bem dei-lhe a mão E a tua só por ver bem É que te deixou no chão Isso é verdade eu não nego Ainda bem já me emendei E esse peço eu já não carrego Porque eu já o aliviei Sinceramente eu estava cego No dia que me gazei É-te olhando que eu te lego Meus versos, minhas respostas É-te olhando que eu não te nego Nem recuso tuas apostas Embora eu saiba Que já estás cego Para me ver pelas costas E tu já estás cego também Olha-vos que aqui estão Que a cegueira Vendo bem Nem sempre te traz a razão E a tua se visse mais além Tinha-te deixado da mão Há pouco perguntaste a mim Se tinhas um olhar bondoso Guarda-me para responder no fim Para ser mais meticuloso Olha-me porque olhando assim Em olhar de cão raivoso Embora eu não concorde Quanto mais vezes te lanças Ambro os olhos quando acorde Lembrando essas heranças Descansa que o cão não morde Em deficientes e crianças Só que hoje felizmente Nada de grave aconteceu Mesmo com raiva indecente Mesmo com vontade Mesmo com vontade Não mordeu Porque esteve preso A uma corrente Que é de São Bartolomeu Que é de São Bartolomeu Obrigado, gente tordeira Aqui que tudo se agassa Numa simples brincadeira Ficastes que nem uma brasa Leva a corrente e a coleira Para quando chegares a casa Eu mais não vos quero dizer Mas, ai meu Deus, o que eu diria Só quero é esclarecer Que hoje nesta cantoria Eu tive um gosto em ver O Carlos Santa Maria E agora só peço um desejo Banha-se em-te em meus pés Tal como quem dá um beijo Crente em todas as suas pés Graças a Deus Porque eu vejo um amigo Como és Esta gente que aqui vai tendo Penda destes cantadores Por ela o que eu vou fazendo É pedir palmas com várias cores Se acaso estão vendo A qualidade dos tocadores E agora não sei porquê Vou dar-me a certa guarida De tudo se antevém De uma cantoria perdida Graças a Deus Graças a Deus Para quem vê O valor que Tem a vida Desculpem Nossos abrolhos Com eles Com eles Ninguém Ameaço Com eles Desculpem Estes Escolhos Neste Neste Lago Que Aqui Faço E agora Olha Me Nos Olhos E Dá-me Um grande Abraço Eu Vou dar O Terminado Já Que todos Nos estão vendo De que disse Eu Abogado E Há Pouco Estava Dizendo O Meu sincero Obrigado O Pouco Que Estamos Fazendo Fica Um Abraço De Amizade Aos Imigrantes Bem Recebidos Que Voltam A Localidade Onde Um Dia Foram Nascidos Neste Dia Dia Da Liberdade Lá Nos Estados Unidos Desculpai Nossa Amizade E E Povo Que Aqui Nos Ves Nós Nem Valemos Metade Da Expectativa De Vocês Para os Imigrantes Para os Imigrantes Liberdade Se Nesta Gente Que Nos Conforta Há Feia Lenses De Verdade Faz Há Dois Anos Que A Horta Foi Elevada A Cidade Depois De Tantos Enganos E Eliseu Para Paraí Que Existenha E Tantos Volanos Que Nos Estão Vendo Dali Para Ver Se Proano Faz Anos Que Possas Voltar Aqui Adeus Senhoras Que São Rosas Senhores São Cravos Do Dia Crianças Maravilhosas De Qualquer Uma Freguesia Todos Terão Palmas Ruidosas Para O Carlos Santa Maria Boas Noites Mães E Aos Pais Filho E Filha Que Aparecia Mas Bem Visto Em Termos Real Desta Desta Fraca Cantoria E Em Palmas Deirão Bem Mais Do Que Aquelas Que Eu Mercia E Este Conjunto Que Aqui Veio Algo Já De Cabelos Brancos É Um Seis Teto Que Eu Premeio Porque São Homens Tão Bons E Francos Onde São Jorge Está No Meio E As Fontinhas Está Nos Flancos Vamos Dar A Terminação Minhas Senhoras Meus Senhores Pois Já Vai Longo O Serão E Aqui Também Há Trabalhadores E Alguns Já Sou No Lento Estão Outros Se Conture Sendo Colores Pois Olha Pessoa São João Que Receba As Nossas Flores Tchau Tchau Tchau